Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante uma ação da Polícia Civil realizada em seis cidades às margens da BR-251. Trata-se da Operação Cabrobró, que teve como objetivo desarticular associações criminosas e combater crimes no Nordeste Mineiro. Deixa eu chamar a Fontane Pesso, diretaço aqui de Telflotone, para trazer informação para a gente da Operação Cabrobró. Até difícil de falar, Fontane, mas você vai explicar o que é. Bom dia, amigo! Bom dia, Nicomézio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A Operação Cabrobró se refere à ação da polícia para conter as quadrilhas que tentam fazer o saque de cargas, praticar crimes de furto, roubo, tráfico de drogas, à margem das rodovias federais, que cortam o Vale do Jequião, especificamente, a 116, a 251. E foram cumpridos esses 12 mandados de busca e apreensão. Tem também pessoas presas em seis cidades à margem da BR-251. A BR-251 sai da 116, quem conhece o trecho lá, sai da 116 e vai em direção a Salinas, Montes Claros. E é uma rodovia em que tem muitos trechos de comédios. A gente conhece bem aqui, é bem parecido com a 116. Muitos trechos sem habitação, sem casa alguma. Então, é simplesmente a rodovia. E é justamente nesses ambientes que as quadrilhas aproveitam para atacar os caminhoneiros. Nesse caso, um cidadão foi preso por crime de receptação, lá no povoado do Cariri. E as cidades que são alvo dessa operação Cabrobró, Salinas, Taiobeiras, Curral de Dentro, que ficam no caminho para Salinas, para Montes Claros e ainda de Vizalegre, Cachoeira de Pajeú e Pedra Azul, aqui no Vale do Jequitinhonha. E essa ação é também uma ação articulada, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas envolvidas no intuito de acabar, reduzir, impedir que essas quadrilhas continuem atacando os caminhoneiros. Inclusive, nós mostramos ontem, Nicolás Médio. Ontem ou anteontem? Isso foi anteontem, porque ontem a gente estava em Nanuque. Daqui a pouquinho eu vou falar de Nanuque. Mas anteontem, nós falamos a respeito do cidadão, três cidadãos que foram presos com três fogões e um automóvel. Você até achou estranho? Então, o que é isso? É justamente, são as pessoas que aproveitam esse saque de cargas para depois vender os equipamentos e obter lucro indevidamente com o trabalho dos motoristas que são vítimas dessa ação. Então, tranquilidade aí para os motoristas que vão operar na região aí.